Ô mãe, cadê aquela minha cueca? Eita que hoje foi puxado do trabalho, até minha camisa rasgou. Ei, miséria, tu tá bem? Teu braço aí, tá bem, teu braço? Oxi, que eu saiba, aconteceu nada não. Oxi, tua mãe disse que tu tava brigando, caiu por cima do braço, quebrou o braço, ela tá ficando doida. Não, pô, meu braço tá inteiro, o senhor tá vendo não? Eu aqui mexendo no braço, ó. O senhor tá vendo não? O senhor tá cego? Oi, Roberto. Eita, miséria agora. Ele não quebrou o braço, não. Eu que queria você aqui pra gente conversar nessa miséria. Oxi, moleque, tu me tirou do trabalho. Ai, meu Deus do céu, Yasmin, cadê tu, Yasmin? Cadê essa menina? Cadê essa menina? Ei, Yasmin. O que fazer para o peito crescer? Pesquisar. Ou se passar limão no peito, será que funciona? Yasmin, miséria. Oi, menino, o que foi? Olha, tem limão aí. Meu irmão, eu não quero saber de limão, não, Yasmin. Bota esse limão na tua bunda. Manhã, vai matar paião agora. Eita, miséria, tô conversando, ué. Tá, eu acho que ela vai dar um tiro nele. Ai, 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 eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Me dá paciência, papai do céu, pelo amor de Deus, por não ir presa hoje. Roberta, é o seguinte, vê só. No dia que tu folgou, tu fez o quê? Oxi, meu irmão, fui a mesma coisa de sempre, né? Deitei no sofá, liguei a televisão, fiquei assistindo o jogo. Ah, foi mesmo. Mentira sua, cabra safada. Oxi, pronto, lascou, eu tô mentindo, não. Deixa de ser mentiroso, que seu filho me falou que entrou no quarto e viu você agarrado com outra piranha. Outra piranha que não é eu. Quer dizer, outra mulher que não é eu. Ah, desgraçado, tu contou, foi. Pai, não tem calma. Você não vai bater nele, não. Encosta o dedo nele pra você ver se eu não jogo esse prato na sua cabeça, só que pode bater nele só eu. Tu vai acreditar no menino, ele tá mentindo, ele tá vendo coisa, meu irmão, eu nunca faria isso com você, não. Oxi, o senhor tá me chamando de mentiroso, oxi, o senhor tá ficando doida, o senhor tá ficando doida, o senhor tá ficando doida, eu não sou mentiroso. Não, eu cheguei a pagô aqui. Eu não sou mentiroso não, amanhã. Ele tava se agarrando mesmo com a galega quando eu cheguei no quarto e ainda me ofereceu dinheiro pra eu ficar calado, tá vendo um traidor safado. Eu não acredito nisso não, Roberto, eu te dei amor, eu te dei carinho, te dei apoio, te dei confiança, te dei até o furico pra tu fazer isso comigo, Roberto. Até o furico, amanhã, doeu. Ô, meu amorzinho, pelo amor de Deus, meu amor, tenha calma. Meu Deus, painho, eu esperava mais do senhor. Mentira, eu esperava não. Ô, meu amorzinho, por favor, meu amorzinho, me perdoa, me perdoa de coração. Não faz com relacionamento da gente não, amorzinho, a gente é lindo junto. Lindos, lindos, tu é um cabra safado, pra mim você é um cabra safado, vagabundo. Vá se lascar, seu merda. Ô, meu amor, caiu isso, amor, peraí, amorzinho, não faz comigo, não. Peraí, manhã, joga as colas no chão não, meu amor, depois quem vai ter que arrumar sou eu. Faz isso com a gente não, amorzinho, eu gosto de você, gosto não, eu amo você. Ah, agora tu gosta de mim, agora tu gosta de mim, né, cabra safado, se você gostasse de mim, você não tinha feito isso não, seu desgraçado. Peraí, manhã, joga o negócio no chão não, meu amor, depois quem vai ter que arrumar sou eu. Que as minhas tá falando que tá grávida, aí não pode agachar, porque, porque não pode, tu não me tira dela. Aqui se lasque, aqui se lasque eu, a senhora tá jogando as colas no chão aqui, vai ter que pegar só eu, sua miséria. Calma, mulher, calma, mulher, fica calma, fica calma. Quer saber de uma coisa, Roberto? Pegue as suas coisas e saia da minha casa agora. Oxe, meu irmão, tu tá me expulsando, né? É claro que eu tô te expulsando, miséria. Pegue as suas coisas e saia da minha casa agora, tu não escutou não, tu tá surdo? Eita, miséria, manhã, tu vai expulsar, pai, manhã, se acalma, a senhora pode tá um pouco confusa. Tu cala a boca, miséria, tu tem que tá do meu lado, tá achando ruim? Pega as suas coisas e vai embora com ele também, cabra safado. Oxe, oxe, eu vou embora não, meu irmão, não vou embora não, quem é tu vai expulsar? Ai, meu amor, sou a dona da casa. Verdade, né? Eu esqueci disso aí. Beleza, beleza, quer que eu vá embora? Eu vou embora dessa miséria, quer que eu vá embora? Eu vou embora! Agora, antes de eu ir, eu vou levar, eu vou levar meus pertences. Tu vai pegar o que aqui? Só vai embora, tem nada pra pegar aqui não, tu não tem nada nessa casa. Eu tenho sim, eu vou levar essa televisão. Como é que essa televisão é sua um cacete? Tira o dedo dessa televisão, que eu comprei isso aí no meu cartão. Foi no meu cartão, quer que eu prove? Oxe, meu irmão, essa moleque é complicar tudo, até pra terminar o relacionamento, tu não sabe terminar. Então, eu vou levar a geladeira. Geladeira é um cacete também, geladeira foi minha mãe que me deu, tá esquecido? Tu tá drogado, é? Oxe, então quer saber de uma coisa? Eu vou pegar só minha roupa e vou embora. Agora eu que não quero mais nada contigo, cebosa. Isso é uma miséria, meu irmão, pois também eu vou levar o guarda-roupa todo. Vou levar isso aqui tudinho, essa camisa vai, essa camisa aqui vai, Essa camisa aqui também vai no bagulho. Epa, 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 essa camisa branca, essa camisa branca pode ir tirando da bolsa, que essa miséria fui eu que comprei pra você, esqueceu no seu aniversário. Seu cabra safado, tira essa miséria da bolsa, tá drogado, é? Tu tá chapando, é? Tá chapando? Porque tu sabe que essa camisa não foi comprada com teu dinheiro. Só perde as coisas que você comprou. O resto que eu lhe dei vai ficar na casa, que eu vou vender tudinho. Aí tu tá de palhaçada com a minha cara, né? Tu não quer deixar eu levar a televisão, não quer deixar eu levar a geladeira, não quer deixar eu levar a camisa, tu quer que eu leve o quê, meu irmão? Um murro na cara, tu merece um murro na cara, cabra safado, traidor. O que é que ela tem que eu não tenho? Oxe, ela tem muitas coisas. Como é que é, desgraça? Pai, peraí, deixa eu ver essa miséria aqui. Olha essa camisa aqui, eu comprei essa camisa aqui. Eu que comprei, então ela não vai, ela vai ficar. Essa daqui eu também comprei, foi no meu cartão, essa aqui, essa miséria. Foi no meu cartão, no seu aniversário de 2015, se eu não me engano. Vai ficar essa miséria. Essa daqui eu não sei, isso aqui vai. Essa aqui fui eu que dei também. Essa eu dei, essa eu dei, essa eu comprei. Essa aqui eu dei também. Essa aqui eu dei pra vida eu tirar no dia dos pais. Pronto, só tem isso aqui teu na casa. Toma essa bolsa e desaparece da minha casa. Opaí, opaí, não tem nada, isso é caceta. Ah, pô, eu vou embora mesmo. Eu vou embora e você não me procure nunca mais na sua vida, sua nojenta. Cuidado quando tu tiver atravessando na pista, miséria. Que se eu ver tu na pista, eu passo com o carro por cima. Que abraçafado. Isso é uma caceta, meu irmão. Opaí, isso é tudo culpa tua, miséria. Oxe, agora eu lascou, o que é que eu tenho a ver? Se tu tivesse aceitado o dinheiro que eu te ofereci pra ficar calado, nada disso já tá acontecendo agora. Oxe, vai cagar. Você destruiu o casamento da gente, pitoca pequena. Eu? Quem destruiu foi tu, meu irmão. Se agarrando com aquela galega lá. Tu faz a merda, sobra pra mim. Eu acho engraçado isso. Eu acho engraçado isso. Porque se eu fico calado, se eu pego o dinheiro e fico calado, aí eu vou tá errado na visão de manhinha. Manhã vai falar merda. Aí se eu vou e conto pra manhinha, pariu vem dizer que eu tô errado. Eu não sei mais o que fazer. E aí, amor, tem certeza dessa decisão? Tu ainda tá aqui, sai daqui, miséria. Pronto, ele foi embora. Pronto, é isso aí, né? É isso aí, né? Eu tô solteira agora, né? Acabou o casamento de... Oxi, mãe, o que foi? É que eu tô com saudade. Oxi, mãe. Mãe não foi a senhora que mandou ele ir embora? Eu sei, né, menino? Mas é que eu amo ele ainda. Passe ao redor do bico do peito. Eu tô passando, não tá crescendo, não. Oxi. Passe lentamente, depois rápido. Isso é fake news, não tá funcionando. Não tá crescendo nada aqui no meu peito. Vai te lascar. Meu Deus, eu sou muito besta. Tchau, tchau.